Oi, crianças, tudo bem? Lembra o livrinho de vocês? Hum, quem sabe escrever o nome completo? Primeiro nome vocês sabem, né? Sabe escrever o nome e o sobrenome? Lembram? Quem tiver a canetinha vai pegar o livrinho de vocês, aquele livrinho plastificado, vai escrever o nome completo, tá bom? Para a atividade de hoje é escrever o nome completo e quem não tiver com a canetinha pode pegar uma folha, um lápis e escreva o nome de vocês completo, tá bom? Pode olhar no livro ou não precisa nem olhar, quem souber não precisa nem olhar, tá bom? Escreva o nome completo porque a gente precisa saber escrever o nosso nome, não é verdade? Então faça essa atividade, hoje escrever o nome completo, tá? Um beijo!